Moonlight, sob a luz do luar, desbancou o favorito La La Land e ganhou o Oscar de melhor filme. Em um primeiro momento, o ator Warren Beatty anunciou que o Oscar iria para La La Land e a equipe do filme chegou a subir no palco para agradecer o prêmio. Mas logo em seguida foi revelado que o anúncio havia sido feito de forma equivocada e que Moonlight era, na realidade, o grande vencedor. Emma Stone recebeu o Oscar de melhor atriz por La La Land. Damien Cezella ganhou o Oscar de melhor diretor e se converteu, aos 32 anos, no diretor mais jovem a ganhar esse prêmio. Ele dirigiu o filme La La Land. No total, o musical ganhou seis prêmios. Casey Affleck conquistou a estatueta de melhor ator por Manchester à beira-mar. A cerimônia foi marcada por críticas ao presidente americano Donald Trump e suas medidas anti-migratórias. A cerimônia foi marcada por críticas ao presidente americano Donald Trump e suas medidas anti-migratórias.